canal Outra Liga falando mais uma vez com alguém de Malta caprichado porque é pelo campeão de Malta, Ramon Spartans Johnny Roberts, direto de Alagoas, atacante do time, seja bem-vindo obrigado, obrigado obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão assistindo é um prazer estar aqui nesse canal e falar um pouco da minha história e vamos falar dessa história recente, que aqui no canal que também não é tão antigo, a gente tem pouco mais de dois anos, tem história com o Arthur Oyama, não tem com o Marcelino, que está há muito tempo aí no time, que estou querendo ele aqui também mas o Arthur Oyama, que já pendurou chuteiras, tinha sido campeão no ano da pandemia depois de um tempo, o Ramon Spartans voltou a ser campeão, e agora contigo ele volta a ser campeão nesse time era esperado esse título? Como é que foi esse primeiro ano para ti? Esse primeiro ano para mim foi de experiência, cheguei no Spartans com responsabilidade de ser campeão porque nosso time era assim que chegou, todo mundo dizia assim esse time é o abater esse time é bom, então vocês têm a possibilidade de ser campeão não obrigatoriamente, porque a gente sabe de futebol, mas como tudo envolve tudo envolve coisas que atraem positiva, coisas positivas então foi um momento muito importante na minha carreira que cheguei primeiro ano na Europa graças a Deus foi para um time que bem qualificado um time que dá estrutura e pude ser campeão fui feliz lá e é isso Deus me honrou no primeiro ano na Europa eu tenho só agradecer a Deus e meus amigos de equipe também graças a Deus a gente fez história no Ramon assim uma história eu não sei se é comum não sei se é comum mas ganhou muito rápido ganhou muito eu ia usar o termo fácil nada é fácil mas digo o time atropelou outros anos às vezes por exemplo o ano passado que deu o Ibergens foi apertado dessa de vocês vocês, cara dominaram do começo ao fim o que foi a fórmula a base do time foi mantida o que tinha de tão diferente do time porque você pega o próprio Guizira manteve o ataque no ataque dos brasileiros muito bom os times estão investindo mais mas o que tinha de ter o time assim de, cara de tão bem então, cara é tipo assim a base não ficou quase ninguém na base do ano passado que não foi bem e do ano retrasado que foi campeão não ficou quase ninguém só ficou Dodô e Marcelina mesmo e um goleiro lá que era que era a reserva lá que era ele era da Espanha ficou só os três mesmo que era estrangeiro e todo o elenco foi tudo novo o elenco foi tudo novo diz o Malteza que ficou, né sim é normal tem que ter a base do Malteza mas é impressionante pelo que entregou esse time e você foi titular em quase todos os jogos certo? sim o que ajudou a gente mesmo foi também foi a Conferência League que a gente foi forte muito forte na Conferência League a gente passou os três os três as três rodadas, né os três rodadas de grupo aí a gente pegou o Patizan que era a quarta fase a gente não empatou e perdeu o primeiro jogo perdemos e empatamos o segundo mas aí mas aí como que deu a encaixada no time foi a justamente a classificação e as classificações da Conferência League aí quando chegou no campeonato é quando chegou no campeonato a gente já estava encaixadinho e os outros times ainda não tinham feito uma partida oficial só fazia partidas amistosas essas coisas é não é garantia que vai dar certo mas de fato esse ano é um sinal claro de que Malta está investindo mais que no passado que o próprio Kizira passou em mata-mata e quem pegar o histórico normalmente os times de Malta não chegavam assim mostra a evolução por aí só que foi ter impressão porque é um lugar que tem muito brasileiro normalmente é um lugar que é atacante brasileiro que se destaca que nem você se dá muito bem nem todo mundo sai campeão mas está tendo evolução por aí ou por lá que você está em Alagoas agora é por lá é que tipo assim quando eu cheguei quando eu recebi essa proposta eu falei a palavra assim é um país que está se desenvolvendo agora em futebol que lá lá o o esporte não é o futebol o principal não é o futebol é o Pola 4 parece então onde estão tudo bem eu só quero sair do Brasil e daí chegando lá tipo assim a gente um pouco lá um país muito muito bem muito bom recebe todos os estrangeiros muito bem então tipo como eu vinha eu vinha de Maceió eu sou de Maceió de Muricy eu me adaptei rápido a gente se adapta rápido porque daí é um país que é sempre verão é 28 27 graus então o futebol da gente sempre vai dar bom porque clima bom as coisas boas estrutura boa tudo bom então sempre vai haver um negócio a mais do brasileiro entendeu uma criação a mais do brasileiro é apesar que todo time tem brasileiro tem time que tem muito brasileiro já me falaram a gente tem seis brasileiros o que é pouco ainda tem time que tem mais ainda verdade verdade esse ano fiquei muito surpreso com com a qualidade e a evolução dos outros times que tinha muitos brasileiros porque quase todos os times da da primeira divisão de Malta sempre tem ou um ou dois brasileiros sempre vai ter um brasileiro ou dois só acho que no imbeza que não tinha um brasileiro depois que no final do campeonato chegou e a evolução a gente tipo como você disse atropelou mas do início tava um pouco como a gente tava encaixadinho era difícil bater a gente entendeu era difícil difícil de verdade e daí a gente foi atropelando todo mundo mas na segunda rodada do campeonato foi tudo mais difícil se você ver aí os resultados do Ramuru a gente ganhava só de 1 a 0 2 a 1 mas também você já tava com uma vantagem grande que tava mostrando também a gente foi campeão com 20 pontos na frente então é é super incomum isso aí isso acontece em países que tem sei lá um time tipo um Barcelona que tem muito mais grana mas não é a realidade eu lembro dois anos atrás quando eu falei com o Arturo Oema ele falou a gestão nova do Ramuru Spartans é bem profissional os caras tão pensando grande parece que é por aí mesmo né para você ter noção é uma coisa difícil mas não é impossível a gente foi classificado para a conferência para a Champions League para a mata-mata da Champions League mas é uma coisa difícil para um país que está sendo desenvolvido agora o futebol mas a direção lá do time já está pensando em classificar o time para ir para a chave de grupo essas coisas para você ter noção como é o pensamento do presidente do vice do diretor e todo mundo lá o que é muito legal eu que gosto de mostrar praças às vezes não tão vistas eu sempre falo que campeonato tem pouco time quem está lá ou já está vendo que tem uma chance de ganhar e beliscar a vaga na Europa os caras estão vindo muito mais à frente e estão sabendo investir porque vale vale a pena investir para ter uma vaga numa pré-Champions porque o retorno vem o retorno vem não é pouco a gente que está no meio do futebol a gente vê como é o retorno agora como é o retorno para ti porque você fala de Alagoas fala que é daí de Alagoas faço quase toda carreira profissional por aí toda carreira como se fosse um cara velho não um cara novo quase toda é o início da carreira na verdade o início da carreira sim mas qual está sendo a sensação desse retorno desse primeiro ano fora porque como é que chegou aliás vamos dar a questão como é que chegou a oportunidade para ir no Ramon porque muita gente vai para a volta mas não chega no Ramon Spartans eu falo para todo mundo que Deus é maravilhoso na minha vida Deus é de verdade na minha vida porque sempre foi um cara baratalhador todo mundo dizia que era ruim que eu não prestava mas sempre 12 horas da tarde eu estava correndo 12km 10km ia malhar ia fazer isso ia me adaptar às coisas então eu fui campeão eu estava no Cruzeiro eu fui campeão da segunda divisão do Cruzeiro depois eu renovei para a primeira divisão que joga CRB CSA e daí a gente foi campeão da Copa Lagoas que é dois campeonatos que é o campeão natal alagoano e a Copa Lagoas aí a gente foi campeão da Copa Lagoas a gente se destacou só que não apareceu nada para mim apareceu série B isso foi no primeiro semestre do ano passado né isso que é junto com o estadual aí apareceu uma série B para mim só que ia começar a segundinha do alagoano que os caras estavam me pagando a mesma coisa de ir para uma tipo assim ir para um um Paraná ficar um pouco longe da família eu falei ah para ganhar a mesma coisa eu vou ficar em casa aí era Zumbi que é Palmeira dos Indas bem pertinho da minha cidade eu vou ficar lá então duas semanas lá um amigo meu ligou para mim falou Johnny tem um empresário aqui italiano que que está precisando de um atacante liberada e um zagueiro esquerdo eu vou te indicar aí tudo bem o cara meu amigo pegou e me indicou aí o o empresário falou assim ligou para ele falou assim ó mas esse jogador que você está me indicando ele é bom gostei dele mas ele jogou série A série B do Brasileirão aí meu amigo falou não não jogou não nunca jogou só jogou série D nunca jogou uma série C aí ele falou mano a gente está falando sobre Ramuru Spar você não tem noção o que é você não tem noção o que é esse time o peso dessa camisa lá em Malta aí meu amigo falou é esse que eu tenho ele falou assim mano eu vou fazer o seguinte eu vou enviar esse DVD esse material dele só que eu sei que os caras não vão querer porque ele nunca jogou uma série A série B tudo bem quando os caras mandou com dois dias depois o presidente o vice-presidente o diretor ligou pra mim mandou os contratos certinho graças a Deus eu fui assinado daqui de Alagoas já fui com o contrato certo assinado com o contrato certo o que uma coisa que eu aprendi aqui no canal que claro tem que ser bons amigos e trabalhar sempre sério em todo lugar pra ser indicado e tem que ter um vídeo bom porque já teve no canal cara que começou em Malta na verdade mas ele jogava em Amador no Brasil foi pra Malta e agora tá no mundo árabe mas por causa de um vídeo bem feito no Amador no Brasil e esse cara e esse cara esse meu amigo nunca me viu jogar tipo assim nunca me viu jogar mesmo nunca nunca eu nunca joguei com ele nunca joguei porque daí não sei se eu posso falar o nome dele aqui é o Paulinho lateral ele Paulinho lateral esquerdo que já jogou no Havaí no Goiás já jogou no Brasil de Pelotas agora ele tá jogando ele agora ele tá com com a certidade então tá jogando um time pequeno agora mas é ele que me indicou pra esse cara então quando eu cheguei lá era tudo novo pra mim não sabia falar inglês eu não a sorte minha que tinha nem maltex né nem italiano acho não italiano nem maltex nem nada eu não sabia de nada era o português do português do português porque português do nordeste que é mais firme então os caras tipo o treinador falava comigo uma coisa e eu não sabia de nada meus amigos traduziam pra mim foi um pouco difícil no início é que na verdade tirando essa parte que nem você falou que normalmente quando o cara sai do Brasil é difícil de adaptar o que eu ouço muito de Malta é que o difícil é que você pode você pode acabar relaxando em Malta porque é tudo tão bom é tudo perto clima bom a vida tranquila que você acaba se distraindo mas não é muito história você buscava muito aqui já quando eu cheguei quando eu cheguei em Malta meus amigos falaram Johnny em Malta é o início de tudo em Malta não é pra ficar em Malta e daí eu falei tá certo e eu sempre tive essa cabeça falei assim vou fazer um campeonato bem e vou embora vamos dizer assim esse não é o salário que eu quero agora meu salário meu sonho esse não é o meu sonho que eu quero agora meu sonho tá muito alto do que eu quero estar aqui então tipo assim eu me socei muito você viu meus resultados aí muitos times me procurou só que o presidente veio até a mim direção todo mundo veio até a mim e falou assim fica mais um aninho com a gente dá uma renovada eu falei cara vamos conversar primeiro vamos relaxar depois a gente conversa mas no início de tudo sobre a adaptação eu me adaptei fácil graças a Deus porque daí eu falo pra todo mundo que a adaptação foi essencial pra mim porque quando eu cheguei quando eu fui pesquisar esse país na verdade eu nem pesquisei direito com uma semana que meu amigo com uma semana eu tive que viajar teve que viajar eles falam hoje eu acho que depois de seis dias cinco dias eu tive que viajar então não deu pra pesquisar como que era o clima nem nada só que os caras diziam é um pouco quente e tem frio tem muita água muita coisa falei mano se eu me adaptar esse lugar eu vou certeza eu vou me dar bem então foi o que houve que Malta é semelhante a a a Murici Malta é semelhante a Murici sobre clima que são quentes sempre é quentes sempre é sol sol porque Malta é 365 dias no ano Malta é 300 sol 65 dias é só chuva e frio um pouco que é 10 graus 12 graus não sou muito é então pra adaptar é bom o time foi bem uma coisa que é bem legal que eu acabo vendo que ainda o pessoal de fora tem uma cabeça que não entende como tem cara bom e não precisa estar na série A nem série B né cara isso é muito legal porque na verdade você só não estava na A e na B porque não te deram a chance certo porque esse é o ponto isso é verdade isso é oportunidade eu falo pra todo mundo a gente tem que agarrar cada oportunidade que tiver na vida da gente porque a oportunidade só vem uma vez vem uma vez pra aquele time porque pra chegar outra oportunidade pode vir só que vai demorar muito então a cada oportunidade que a gente tiver a gente tem que agarrar todas as oportunidades que eu tive e eu dissesse esse daí é bom pra mim vai fazer crescer na minha vida que eu vou crescer como homem como profissional eu eu encarava entendeu eu não tinha visto não eu sempre estava ali encarando sempre estava ali pelejando pra ter alguma coisa melhor né é porque além de tudo vamos lá lá tem muito brasileiro não é todo mundo que acaba se destacando que acaba tendo acaba conseguindo indo pro mundo árabe pra outro país na Europa mas até pra Ásia hoje em dia o pessoal tá indo que é curioso que é um país que quem não acompanha o futebol tanto assim não sabe como ele é estratégico ele abre muita porta pra muito lugar mas mesmo aí quando você chega num clube competitivo que nem o Ramo nos partos não é garantido que você tem a vaga lá né cara então pô você foi titular você fez quase 40 jogos se não me engano eu cheguei eu cheguei no no campeonato de Malta no Ramuron quando eu cheguei o cara falou assim ah o pessoal vai disputar a vaga com um cara que foi melhor ano passado ano retrasado ele foi melhor de Malta estrangeiro melhor jogador do campeonato 27 assistência 14 gols só tu vai disputar com esse cara eu falei mano seja o que Deus quiser eu vou fazer o que eu amo vou 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 me dar o meu melhor então seja o que Deus quiser aí só que Malta é um país que gosta muito de cara da minha posição de cara da minha característica então assim por isso que eu me me destaquei então a gente fez o seguinte a gente criou eu fui pra uma uma posição que eu nunca joguei eu só jogava de ponta esquerda pra puxar pra direita e bater eu fui pra outra posição e deixei o homem né o homem lá eu falei assim ninguém mexe com o homem a mesma coisa é o Neymar ninguém mexe com o Neymar então é o homem então foi isso aí ele foi me destacando fui jogando bem graças a Deus e tipo é verdade quase eu joguei quase todos os campeonatos titular na conferência eu joguei sete jogos e na no campeonato eu acho que eu fiquei seis uns três três foi quatro de fora eu acho o quinto foi contra o Guizira que eu fui expulso que tava com três cartão amarelo suspensa né aí eu fiquei de fora mas o resto eu tudo joguei graças a Deus agora peraí então você aqui no Brasil você jogava o que de ponta de esquerda é isso é ponta esquerda dá pra puxar pra direita e bater e lá e lá e direita ponta direita eu jogo ponta direita além de tudo tá mostrando versatilidade quem pegar os dois vídeos então vai ver um cara mais populista eu já joguei de falso nove também no 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 ramuro falso nove eu já joguei aqui porque que veio o nove na verdade veio eu daí pra eu movimentar né pelas extremidades pô o vídeo dessa temporada deve tá bom também então hein cara porque é tá não na realidade eu fiz só da vamos dizer meia temporada né faltava atualizar ela toda mas tá tá legal o vídeo dessa temporada deu pra deu pra entregar deu pra ir pra outros países graças a Deus agora vou pra lá a expectativa é boa agora o clube te quer imagino que quando tem muita gente que olha em Malta isso é fato não quer dizer que vai pra um Barcelona direto mas vai pra um caminho legal qual que é a realidade aqui no Brasil porque você falou que tava quase com o pé numa segunda divisão alagoana muda totalmente mas como é que foi tua trajetória aqui no Brasil minha trajetória foi difícil minha trajetória toda minha trajetória no Morissim né comecei pequeno eu ia eu ia desistir do futebol comecei pequeno aí joguei série é joguei sub 15 sub 17 sub 20 no último ano do sub 20 aí acabou o sub 20 aí um treinador do profissional falou assim ó tô precisando de 5 meninos pra completar treino aí eu já tipo já tava desistindo já ia estudar enfermagem ia estudar a enfermagem né minha mãe tava passando por uma dificuldade essa é a profissão que eu quero então era isso que eu tava estudando já tava estudando já tinha feito a inscrição da faculdade e tudo mais aí o meu um treinador do sub 20 que sempre gostou de mim né porque nesse ano nesse ano do sub 20 que era o último ano eu joguei de atacante eu era lateral direito eu era lateral direito eu era lateral direito eu fiquei de lateral direito minha vida é toda minha vida toda eu joguei de lateral direito aí no último ano de sub 20 meu treinador sabe pai tu ataca muito vai pra atacante então a gente tá precisando de atacante vai pra atacante aí eu fui vice artilheiro do sub 20 do alagoano e daí aí acabou o alagoano aí o treinador precisou desses 5 moleques e esse treinador gostava muito de mim o treinador volta e ia mandar um abraço pra ele também gostava muito de mim ele falou assim eu vou indicar indicou me indicou aí no primeiro treino eu fui pro ataque tava de ataque virada esquerda na segunda bola peguei toquei a primeira a segunda bola foi pra dentro do zagueiro cortei e chutei a bola foi no ângulo pronto depois dali o treinador falou quem é esse menino que força é essa aí pronto dali eu fui me destacando fui treinando com profissional aí virei aí joguei em 2018 como amador mais de um profissional que poderia que podia no amador aí como chegou em 2019 os caras me inscreveu como profissional me inscreveu como profissional e daí eu passei em 2019 então em 2018 2019 2020 eu joguei aí eu fui pra pra São Paulo aí joguei lá no 15 de Jaú não eu fui pra São Paulo fui jogar no América chegando no América lá a situação não tava legal eu passei só duas semanas lá e vim embora aí eu fui jogar no Cururipe joguei série B no Cururipe me destaquei lá e voltei pro Muricy novamente quando chegou no Muricy joguei outra temporada e fui pra o 15 de Jaú lá em São Paulo joguei lá no 15 de Jaú mas nesse ano o CSA que tava na série B me queria a passagem tava comprada pra dia domingo às vezes até engraçado eu falar que eu sabe de todas as coisas porque a passagem do time do 15 de Jaú tava comprada pra domingo e o cara do CSA me ligou na sexta-feira ligou na sexta-feira falando o presidente tá aqui quer contar com você na segunda-feira você vai passar um tempo aqui com a gente não sei o que porque a gente jogou eu joguei duas semanas atrás eu tinha jogado com o CSA e arrebentei com o jogo aí eu disse rapaz como que eu vou fazer só que eu tava com um empresário eu tava empresário meu empresário falou rapaz você nunca viajou pra fora vai viajar não sei o que aí eu fui viajei não aceitei a proposta do CSA quando o time me ligou eu já tava em São Paulo eu joguei em São Paulo depois eu voltei não deu certo mas aí foi a trajetória do Cruzeiro fui pro Cruzeiro joguei fui campeão lá e pronto que bom negócio muito que às vezes um treino um jogo verdade é emprego um jogo emprego eu fiquei tipo assim eu saí da água saí da água por vinho do vinho pra água porque daí tava tudo desistindo chorava muito pra minha mãe porque minha mãe sempre dizia eu quero ver você jogar na TV essas coisas e não conseguiu minha mãe faleceu faz seis anos e eu falei assim mas é o último ano de sub-20 ninguém me quer mais eu tô ficando velho porque quando acaba o sub-20 só tem um profissional então como que eu vou lutar minha avó continua treinando minha mãe sempre continua treinando não sei o que só que sempre eu parado quando não tinha time eu sempre tava treinando nunca deixei de treinar nunca deixei de me solçar nem nada aí eu tava no time eu era o principal do Zumbi eu cheguei lá a maior contratação do Zumbi porque eu tinha feito uma competição muito boa lá no Cruzeiro aí o Zumbi me contratou um dos maiores salários de lá da segundinha e apareceu essa oportunidade eu contei duas vezes me ajuda aí que os caras eram meu amigo também me ajuda já ajudei vocês muito aqui que eu já tinha jogado meu Zumbi me ajuda aí me mandei embora porque daí os caras disseram mas a gente vai vender você aí eu falei se os caras não vão comprar agora porque daí tem mil jogadores pra uma posição me ajuda aí os caras me liberaram lá o presidente o vice-presidente me liberou aí quando eu cheguei lá foi graças a Deus todo mundo me recebeu bem lá o Portelli todo mundo lá todo mundo lá do Amor me recebeu bem então eu consegui mostrar meu trabalho pra eles e você vê né eu já vi história de gente que passou faz pouco tempo no canal os caras gostavam mas queriam vender e trava a carreira do cara né detalhe super importante verdade é que tipo assim os caras eram muito meu amigo eu não queria ir pra esse time porque era segunda divisão ah pra segunda divisão novamente voltar pra segunda é melhor ficar em casa não sei o que os caras vêm rapaz eu falei ó mas sempre dizia assim sempre tinha empresário que dizia chegava até a minha ó vou te levar pra tal canto se cuida treina só que nunca eu levava sempre eu sempre tava falando de nada de nada e eu nunca tive empresário nunca nunca era eu meus amigos que me indicavam sempre tem esses caras que me indicavam a sorte minha também era o Muricy que tinha Muricy na primeira divisão porque senão eu acho que não era jogador também porque no interior a gente mora no interior dos interiores né que é Muricy Muricy tem 30 mil habitantes é uma cidade pequenininha também achava que era maior eu já vi tanto em campeonato achava que era uma cidade até grande só tem 30 mil habitantes em Muricy é uma cidadezinha pacata mas foi dali que eu saí dali que eu mostrei no futebol graças a Deus tô aqui pra contar várias coisas várias resenhas pô que legal que legal e agora uma coisa você falou que é muito rara normalmente o cara vai de atacante e vai voltando pra trás você saiu de lateral pra fazer tudo no ataque eu joguei de volante depois joguei de lateral depois fui pra ponta direita ponta esquerda eu só quis dizer assim eu só quero estar entre os 11 é que posição que você quer dentro de campo só isso dentro de campo só isso eu falava sempre aí meu treinador ah tá maluco não pode falar isso não sei o que porque tem treinador que é quando o cara fala que joga de três posições diz que o cara não joga de nenhuma sempre foi isso no início da minha carreira era isso né ah se você falar que joga em três posições ninguém você não joga em nenhum então fala só que não joga em uma e tipo quando o início da minha carreira eu não sabia eu fui treinar tipo assim eu subi 15 aí meus amigos falaram assim eu fui fazer um teste lá no Muricy né meus amigos falaram assim aí o treinador falou assim você é que posição aí meus amigos não o Johnny é lateral porque aí falava tu é lateral Johnny o que é lateral não sabia nem o que era lateral o que é lateral falava o que é lateral não é porque tu tu corre muito então tu é lateral sempre é isso aí desde lateral fui desenvolvendo né acho que cabe o treinador enxergar o potencial eventualmente indicar uma coisa ou outra que faz diferença não é mais quando o cara é novo tá ligado julgar o cara logo cedo não ó eu falei aqui há muito tempo no canal ouvi a história não falei com o Fábio Luciano mas ouvi a história dele pô ele não era zagueiro entendeu os caras que viram a chance de falar vai virar zagueiro e pô mudou a carreira do cara tem amigo meu que era zagueiro e virou atacante tem atacante que vira zagueiro tem vários amigos meus aqui assim também sim é aqui no canal tem cara que era zagueiro virou volante quando virou profissional virou atacante tá muito bem é questão de alguém enxergar esse talento e agora você mostra que tem talento em várias posições de ataque num clube que tá na pré-champions pô o que que dá pra projetar aí pra temporada 23, 24 apesar que agora você tá de férias né mas vai ser boa graças a Deus a gente tá eu renovei eu renovei com o Ramurum novamente renovei com o Ramurum fiz uma proposta pra mim do Japão só que já tinha renovado com o Ramurum minha minha mudança variada muito grande e aí o clube disse que não que não podia agora nesse momento e renovei com eles aí eu tenho mais um aninho com eles aí e vamos ver né que vai ser tudo novo treinando novo tem várias coisas que mudaram aí então treinando novo vai ter várias mudanças aí então treinando novo tudo novo o time acaba se destacando acaba tendo essas coisas né então é treinando novo então é tudo novo a gente vai ter que mostrar tudo novamente então vai ser um novo desafio entendeu vai ser um novo desafio e eu gosto sempre de desafio sempre gosto de ser desafiado eu gosto de sempre estar naquela naquela briga quem vai jogar quem não vai aquela briga sabia né que a gente sempre tem né pô que seja então mais um ano muito bom pra ti ah se Deus quiser né por mais que seja mais uma nova adaptação mas cara um clube que já acaba ter uma verba maior pra poder apostar estar numa Champions tudo bem é uma perspectiva melhor e acho que até o fato de ver o concorrente também do bem cara de repente avança uma fase ou outra pô transforma é isso mesmo eu falo assim mano quem joga quem tá bem joga quem tá bem ou porque futebol também tem injustiça né às vezes ou injustiça porque às vezes você acha que tá bem não tá e às vezes você acha que tá ruim e você tá fazendo porque tipo assim eu fiz um campeonato bem só que eu não fiz muitos gols muitos gols né é porque você era o cara que tava na beirada lá isso não era o seu trabalho mas é sempre o cara que tipo abre barra todo mundo tocava pra trás o outro só encostava o outro fazia gol entendeu eu sempre participava de todos quase todos os gols eu participava então é vai ser um desafio bom vai ser um desafio bom que eu sei que vai chegar vários jogadores bons eu sei que eles vão contratar vários jogadores bons porque Malta tá crescendo Ramurum é o Ramurum né todo mundo quer ir pra Ramurum quem conhece Malta todo mundo quer ir pra Ramurum então vai ser um um ano legal vai ser um ano legal é acho que não eu falo não mudando a característica só que você joga em todas mas digo acho que você se adaptar ao técnico novo deve ser fácil talvez outros caras nem tanto né porque você já mostrou que é Versace sim 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 verdade pra mim hoje graças a Deus é que tipo assim quando eu cheguei em Malta o treinador falou assim pra mim Johnny você é um jogador bom muito bom só que você precisa aprender algumas coisas normal velocidade você tem você precisa só espaço espaço de saber aonde que você tem que ficar porque daí Europa é outra coisa né Europa a gente tem que a gente não só a 4-3-3 você vai só ficar na beirada não é isso hoje em dia a gente tem que saber aonde que vai ficar aonde que vai atacar aonde vai fazer o facão tudo mais Europa é isso mas é legal que não precisa estar no país mais famoso pra ver tática essas coisas lá tem bastante aqui às vezes falta né então você acaba se complementando lá tem bastante tática a gente pra você ter noção no ano todo a gente fez 40 jogadas 40 então 40 jogadas é muito muito pra quem não sabia tipo de 3 aqui no Brasil entendeu então foi questão de adaptação mesmo mas graças a Deus me adaptei rápido eram os brasileiros o Emerson o Éder o Vinícius o Dodô que não é brasileiro mas fala que fala português que ele é cabo-verdiano meu parceiro me ajudou muito eu tenho a dever muito a ele também lá em Malta me ajudou bastante esses caras todos aí me ajudaram muito quando eu cheguei lá não sabia falar inglês eu ainda não sou fluente mas eu entendo mais do que falo mas quando eu cheguei lá foi um pouco difícil sobre sobre essa adaptação sobre a fala que o treinador falava uma coisa elefe é pegar tipo passe bola essas coisas eu não entendia muito então os caras falavam tem que fazer isso isso e isso fui me pegando fui me adaptando então tipo quando dois treinos igual no tecido já sabiam o que fazer aí fui me adaptando eles falavam e eu já sabia o que era eu não sabia tipo assim eu não sabia falar mas eu sabia o que ele estava mandando fazer ou seja agora mais adaptado então a realidade lidar com os caras eu falo o primeiro papo falo pra todo mundo convite aberto pra outros porque aqui no canal tem histórias muito felizes da primeira segunda terceira entrevista e como as coisas acontecem e se acompanha aqui eu recomendo todo mundo aqui segue o canal tanto no Spotify outras plataformas pra ver como tem história legal de gente pelo mundo eu comece em Malta como de muita gente começa também mas pô pode ser em tanto outro lugar a gente fazer um segundo terceiro papo vai ser legal saber mais de Johnny aí nessa trajetória agora fora do Brasil vai saber muito se Deus quiser vai saber muito eu vou fazer muito gol se Deus quiser vou dar muito paz já muita assistência já estou em outros lugares que Malta é maravilhosa Malta é coisa linda gostei muito eu amo Malta eu falo é a minha segunda casa eu cheguei faz uma semana mas eu disse já estou com saudade de Malta já quero voltar pra Malta é um clima gostoso é umas pessoas que que sabem tratar bem os estrangeiros principalmente a gente brasileira que eles gostam eles amam da gente eles gostam muito 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 mesmo da gente porque daí a gente faz eles virem é outra cultura eles perguntam muito então Brasil e Malta é um país que a gente e eles se deram muito bem entendeu sim tem um lado meio italiano tudo a gente é mais alegre toda coisa flui apesar de ser uma população mais antiga em Malta um pouquinho verdade italiano é um pouco mais grosso mas a gente como é brasileiro a gente releva a gente vai vamos vamos é aqui desse jeito mas a gente está relevante bem legal o canal costuma dar sorte basta ver aqui entrevistei um cara só de futsal o cara foi campeão da Champions Europeia então é várias outras histórias então vamos apostar na sorte de Johnny Robert no temporada 23-24 pelo Rambo no Spartan obrigado de verdade eu só agradeço pela oportunidade mas você vai ver muito de Johnny Robert vai ver muito se Deus quiser vou destacar muito tenho muito ainda a aprender a a a a mostrar muitas pessoas o que é o Johnny também né mas Deus sabe todas as coisas eu falo sempre eu sempre coloco Deus nas coisas porque não foi fácil minha carreira não foi fácil não foi fácil mesmo fui muito humilhado não pagava ia pra casa chorava voltava mas é isso que eu quero aí eu estou aqui pra contar histórias pra contar muitas coisas tem várias coisas pra contar muitas muitas resenhas de química né mas eu falo que é muito aqui é pra motivar inspirar a galera porque pô no Brasil infelizmente todo mundo passa um puta perrengue é mais como um clube não pagar isso infelizmente mas aí quando vê um cara que perseverou tava com pé na B alagoana de repente vira campeão nacional cara porque não pode acontecer contos também né então é e agora e agora tipo assim eu falo eu falo muito não é só pra mim eu falo isso pra todo mundo não é só pra mim eu não quero só isso pra mim eu quero pra vocês porque daí minha rapaziada de lá de Muricy que joga bola que quer ser jogador tem eu agora né tem um aponte agora pra ir pra fora do Brasil queira que não se tudo destacar se eu fui porque você não pode ir você não é diferente de mim você não é melhor que eu nem melhor nem ruim nem mais ruim que eu então você pode conseguir então eu sou uma ponte tipo de bênção Deus eu falo pra Deus Deus se for isso que aconteceu é porque o Senhor quer que eu ajude alguém então sempre tô ajudando alguém sempre tô tô querendo buscar levar pra algum lugar nem que seja pra outro país mas tentar ajudar tô tentando ajudar meus amigos pra que tipo desfrute também daquilo que eu tô desfrutando viva aquilo que eu tô vivendo entendeu que só sofreu no futebol e ainda tá sofrendo que que mude que mude a página não fique só naquela velhice na mermice de dizer assim futebol é injusto não sei o que futebol é isso só tem traíra no futebol não fique só nessa página quando quando eles virarem a página como eu virei como eu eu consegui eles vão ver que é totalmente diferente tem sempre tem em todos em todos tem os bolos tem os caras mas o mundo é grande não é só no futebol é em todos os lugares todos todos querem te derrubar quando te ver bem querem te derrubar então eu falei não desiste não desiste tem um cara que fenômeno fenômeno um parceiro meu fenômeno jogou 3 anos no Grêmio da base botava botava PP Arthur tudo no banco e hoje tá em casa por causa de empresário e por causa de pessoas que diziam que ele ele era bom demais então ele tinha que mandar na porra toda então ele tinha que mandar nisso então é por isso que ele foi caindo 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 não se achando isso depois quando ele tava aqui embaixo ele falou Johnny a gente não é nada a gente escuta as pessoas que querem derrubar a gente e a gente acaba caindo então é isso que eu tô tentando tipo reerguer vamos mano não pode não pode desistir agora tu é bom tu bate com as duas pernas não ao mesmo tempo pra não cair mas tu bate com uma bate com a outra então tu é bom mano vamos lá você vai conseguir isso então tipo assim eu sou um uma janela também eu digo pra todo mundo Deus eu quero ser uma janela de porta pra muitas pessoas não só pros meus amigos mas as pessoas que cheguem me ajudam tô precisando disso tô precisando daquilo entendeu que eu vou poder ajudar eu vou lá tento faço aquilo faço isso mas tô sempre tentando ajudar o próximo que é importante é o que eu faço com esse canal aqui já entrevistei cara que foi base de seleção brasileira ficou dois anos parado hoje tá super bem na América Central mas a volta foi super difícil falei com o cara que foi base de subir 15 da seleção brasileira ficou parado agora tá super bem no Iraque mas cara o mundo é grande pra caramba e pensa se eles vão voltar pro Brasil não voltam como eu falo pra todo mundo é isso eu falei pra todo mundo eu falei pra minha avó falei minha avó não queria que eu viajasse mas eu tenho ela só não tu vai pra fora do Brasil tu não vai voltar mais e aí como eu retrasificava sei o que sem você eu falei mano eu vou pra fora do Brasil e não vou voltar mais jogar no Brasil só quando eu tiver tô acabando minha carreira eu vou voltar no meu time pra eu encerrar minha carreira mas eu não volto mais no Brasil foi o que aconteceu graças a Deus fiz um campeonato bem 10 países 8 países me procuraram entendeu então eu abri porta e quando a gente se abre porta quando é Deus que abre também não se fecha eu tô no Ramurum hoje graças a Deus é uma equipe boa mas se hoje eu sair do Ramurum graças a Deus eu tenho porta aberta por quase todos os países da Europa entendeu é isso então tipo assim eu fico eu fico assim rapaz um dia eu tava jogando numa segunda divisão tinha que comprar chuteira tinha que fazer isso tinha que fazer aqui hoje eu tô aqui graças a Deus então vamos vamos fazer o que vamos plantar pra colher mais tarde a gente sempre dizia eu sempre dizia eu tô falando agora toda a pessoa me falava meus amigos meus próprios amigos assim rapaz tu é maluco da cabeça eu dizia porque tá correndo 12 horas da tarde 33 graus correndo subindo ladeira descendo ladeira indo pra academia pra você ter noção eu saia 7 horas da manhã ia pra academia chegava em casa almoçava ia correr 10 12 km chegava 12 km ia jogar futebol até 8 horas da noite isso todos os dias quando tinha domingo eu tava no domingo também não tinha fome quando eu era no domingo eu pegava rachinha né quando eu não tava empregado mas sempre tava em atividade sempre Deus sabe todas as coisas todo mundo que vê eu hoje que acompanha a minha carreira de onde de quando eu comecei até agora fala tu merece tudo isso que tu tá conseguindo na tua vida tudo que tá passando isso vai vai ser mais e mais vencedor eu ainda tipo assim eu falo pra mim que hoje eu não sou nada não sou nada entendeu mas pra muitas pessoas eu sou muito e pra mim mesmo eu sou muito eu sou um exemplo pra muitas pessoas eu falo assim mano eu não posso ser como antigamente entendeu porque antigamente vamos dizer que eu era um pouco largado mas hoje eu sou um exemplo pra muitos meninos aí todos os meninos que eu vejo lá na minha cidade vem porra como que tu conseguiu eu sento lá converso com todos a caminhada não é fácil é estreita mas você vai conseguir se você perseverar luta você vai conseguir eu sempre falo pra todos e assim a gente vai se falando vai se comunicando vai dizendo como que é a vida é legal que tem bastante história assim pelo mundo mas quem consegue as vezes não tem tanta voz é o que eu tento criar aqui no canal da voz do pessoal que conseguiu e que vai fazendo a vida num mundo tão grande pode voltar pro Brasil pode é que realmente descobre que o mundo é grande e o mundo é interessante então você descobriu o mundo em Malta foi no clube certo também né e fez por onde e pô realmente que a próxima nossa seja ver a Ramblin Spartan ou outro clube que seja tão boa quanto essa viu Johnny vamos que vamos se Deus quiser vai dar certo essa temporada vai ser uma temporada boa a gente creio que eu creio eu que a gente vai brigar novamente pra ser campeão e vai que próxima temporada eu tô comemorando mais outro título opa mais um convidado então mas por enquanto aproveito as férias que vão ser mais curta porque pré-champos começa cedo né então vou voltar dia 2 eu já volto já dia 2 só falta 20 dias só pra ficar aí no Brasil só aí eu descansa um pouquinho aí porque vai ser puxado vai ser bom pra ti Johnny valeu obrigado mesmo viu aproveita a família aproveita a Lagoas e queria falar pra todo mundo aqui até a próxima Johnny valeu obrigado mesmo de verdade obrigado pelo convite meu irmão obrigado a todos aí que estão assistindo estamos juntos Deus abençoe seu trabalho também que não pare de trabalhar que a gente que ajuda o próximo é sempre colhendo pra é sempre plantando pra colher o melhor lá no futuro eu sempre falo isso vamos plantar o bem pra colher o bem né porque quem planta o mal colhe o mal então meu irmão obrigado pelo convite obrigado por por me entrevistar aí é poucas entrevistas por isso que eu errei um pouco mas aqui é legal que é um negócio diferente é espontâneo o cara conhece o entrevistado mesmo conhece a história de fato às vezes acaba conhecendo coisas que nem a pessoa nem lembra mais porque faz tempo que não fala e pô acaba sendo muito mais natural é verdade mas obrigado de verdade obrigado pelo convite Deus abençoe sua vida aí seu caminhado seu trabalho viu você também cara aproveita esses 20 dias aí que vou estar acompanhando pré-temporada eu sei que quando chega pré-temporada eu não consigo falar com ninguém porque é uma loucura porque é pesado mas obrigado mesmo viu valeu até a próxima tchau tchau tchau